Salve, vambora. Nunca vai mudar. Calma, para aí. Vambora. Chats. House Flipper. 2. Não é apenas um House Flipper qualquer. É o House Flipper 2. Vambora. Profile Name. Calma. Vambora de e-mail. Save Profile. Select. Ajustes. Portugues Brazooka. Ok, perfeito, perfeito. Gostamos de Portugues Brazooka. Vsync. Exclusive Full Screen. Full Screen Window. E é isso. Select. Person. Graphics. Ultra. Tá bom. Ultra tá bom. Eu aceito, Ultra. Eu aceito. Eu não sei se o meu computador vai aceitar. Close. Vamos de jogo novo, né? Chats. Vambora testar, então. House Flipper. 2. 2. House Flipper 2. Vambora? Vambora. Vamos ver como é que tá? Eu confesso, tá? Vou ser sincero aqui. Que eu não joguei um ainda. Ainda não joguei um. Mas esse 2 aí tá prometendo, tá? 2 aí tá prometendo. Eu não joguei um, mas quero jogar. Tem ele no Game Pass. Não estou fazendo propaganda, mas o Game Pass é bom. Ih, quero jogar. Hello, Flipper. Não tava em português, Brasca? Salve, Shugokami. Como é que você tá, meu queridão? Tudo certinho? Você tá começando a jogar o House Flipper 2 Demo? Seguem a lista de requerência para transformar o Rundown check into uma maravilhosa casa. Ok. Abby Flynn. Ih, doidão. Como foi? Pick up. Ei, ei. Olá. Então, como você gostou da casa que eu encontrei para você? Beleza, não é? Uh, e é na praia. Ah, chat. Olha que delícia. Uh, casinha na praia? Você está bem-vindo, por favor. Só tem um aqui, né? Dali uma empada aqui. Eu espero que você tenha divertido fazendo a casa se parecer incrível. Não! Oh, meu Deus. Pera aí, chat. Deixa eu... Minha câmera tá na frente aqui. Vou colocar aqui embaixo. Será que vai aparecer alguma coisa desse lado? Não sei. Eu vou ficar aqui, por enquanto. Tá só ali, controls. F1, controls. Vamos ficar aqui, então. Tá de brincadeira. Tarefas, tab. Vender. O que? Ah, como é que eu vendo? Cleaning. Eita. Isso aqui não limpa o chão mesmo. Deixa eu entrar nessa lixeira. Meu Deus, chat. Não tem como entrar. O que? O spray? Ah, vai zero. Vamos embora. Ah, tá. O que é isso aqui? Flipper 2. Ok. Me ensina o joguinho. Move, jump, crouch, run, use tools. Interact, tools, menu. Goggles, menu, menu. Flipper 2. Esse aqui é o inspirador, né? Lixo, lixo, lixo. Ok. Ah. Ah. Flipper Sense? Meu caralho. Mythless. O jogo tá bom igual o primeiro. Olha. Eu devo confessar que eu não joguei o primeiro, mas eu já assisti bastante. É... Eu imagino que sim. Imagino que esteja bem próximo do primeiro. Bem próximo. Deve estar um pouco melhor na questão de... Meu Deus. Construção, os detalhes e tal. Eu não sei como é que eu vendo os itens. Você sabe, Mythless? Myths. Toma. Passou. Passou também. Errei tudo, chat. Toma ali. Salve, Igor. Como é que você tá, queridão? Tudo certinho. Caraca, isso aqui tá sujo, hein? Limpa, limpa. Lava, lava. Vamos gerar uma geral na casa aqui por fora. Aqui é o lugar que tá mais... É o que tá mais normalzinho. Limpa, limpa. Limpa. Beleza. Ok, ali tá show. Show de bolícia. Essa parede aqui tá tranquila. Limpa. 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 O chão também, né? Sujeira. Limpa. 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 Limpezinha. Ó, tá ficando dream, hein? Puh. Bota muito pra ficar bom, mas tá ficando bom. Olha. Ah, isso aqui... Meeeeeeuuu. Caraca, chatei! Isso aqui é bom demais. Pffssa. Isso aqui. Bora. Uh! Nossa, gente! Vamos limpar essa porcarola aqui, ok, tem que tirar isso aqui de primeiro. Oh, que delícia, chat, pelo amor de Deus, oh. O que é isso, gente? A banheira tá podre. Ah, toma. Vamos desvaziar a casa, chat. Essa carniça aqui. Vende aqui. Meu caneco. Aqui foi tudo. Aqui foi, né? Tem essa parte de fora aqui, peraí. Queria ter as plantas aqui, bora. Beleza. Vou vender tudo. Deixa que eu vou decorar essa caralho. Ok. Essa aqui tá bonita, chat. Vou fechar. Por enquanto. Pronto. Vamos ali. Ah, daqui dá pra vender? Falta duas coisas aqui, hein? Isso. Que isso, gente? Vamos embora daqui. Ah! Me prendi. Não tem. Beleza. Falta uma coisa. Falta uma coisa, chat. O que é que tá aqui fora. Então, provavelmente... Não dá pra vender aquela cadeira. Caixa. Esse aqui não é não? O que era esse? Fecha a porta O que eu pensar, chat? Então... Tem alguma coisa em volta da casa, será? Tem alguma coisa em volta da casa? Tem alguma coisa em volta da casa? Tem alguma coisa em volta da casa? Eu, hein? Vortei. Achei que tinha escutado um... Um barulhinho aqui... Era a Morgana. Simplesmente a maçã numa caixinha de sapato. Um barulhinho aqui... 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 Ah, isso aqui é a mesma coisa. Boa! Peguei o errado ali, chat. Ah, não precisa ficar... Aquele negócio. Eu vou ler só uma área pra você não sair, né? Pra você não enfiar o negócio em tudo quanto é lugar. Aham! Toma! Pô, bague. Ai! Meu canário! Vou tirar esses negócios daqui. Peraí, chat. Será que aquilo ali é lixo? Com certeza, né? Mas... Acho que tô querendo muito que esse livro suma. Posso coisa horrenda. Nossa coisa horrenda. Fechou. Sai você do meu negócio, porra. Ah. Fechar lisinho ali, né? Beleza. Puxa. Pra lá. Puxa. É pra lá. Puxa. E tudo isso. Pinting. 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 Limpa essa nojeira aqui, vai Tique-tique Tique-tique Fechou? Cara, deixa eu ler essa porra Cleaning, ok Painting Demolition Gostei de demolition Holy Toma ali Caralho, some da minha frente Ala O que é o aspirador, né? Ok Grambolar Perderrinho Aperador. Beleza? Ficou. Estrinha e janelinha. Estrinha e janelinha. Toma ali. Caraca, chatinha. Quando a janela suja. Nossa. Toma ali. Simpline. Read. Edit connections. Vacuum. Eu posso botar isso aqui. Outro bag. Collecting trash. Flipper toot. Hands. Fast and flipper sense. Não vou pegar nada por ali. Painting. Ô, louco. O louco. Eita não, pô? Lancha, foco, quadro, lixo. Três lixos aqui ainda? Um. Pede essa porta. Meu. Tirei num limbo ali. Opa! Vou passar tudo aqui mesmo e já era. Rebocar essa merda toda aqui. Vamos que vamos. Caralho. Vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. 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 Vai passar lá embaixo? Vamos lá. Abre a porta. Ok. Abre a porta. 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 Vou botar uma janela aqui, chat? Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Como é que eu pinto, chat? Abre a porta. 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 Tem duas coisas. Abre a porta. 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 Tem mais quadros? Manchas Comprar Vamos com esse aqui Write Vai Ok Sanitary Pau Parpete Ok Esse Aí Vamos lá Ok Tá fechado, hein Tem luz no banheiro? Bora Fechou E Cabinete Da altura, gente Espelho Desculpa, mas eu vou botar o espelho aqui Aqui, ó Vou pegar e colocar isso aqui Beleza Bem de frente, você vai pegar a roupa aqui, ó Fashion, fashion, fashion Beleza Vou jogar alguma coisa aqui Que eu não sei o que é essa Eu já não entendi como é que eu pinto Foda Foda Beleza Tá pintado Não demais É Tchau. Onde é que é esse daqui? Aqui não tem mais lugar nenhum. Aqui tem coisa para comprar, né? Então vamos comprar. Eu sabia. Aqui tem coisa. Então, eu toque. Tchau, tchau. Ó o tanto. O que é isso? O que é isso? É muito importante. Ó o tanto. Tá, 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 tá. Eu vou aceitar. Tá, 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 tá. 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 Tá. Amém. Ok. Tadá. Lá? Lá? Aqui. Vamos ver. O que mais? O que mais? Uma lanterninha. Vamos para planta. O que mais? Vamos para planta. E não é aqui não? Ah, é aqui ó, meu canário. É isso daqui, chat, vamos colocar aqui, pica. Perfeito, pô. É pra pegar fogo, cabaré. Tem que fazer alguma coisa? Aonde tem que passar isso aqui? Passar em tudo? Peste que tá frio. Fecha, pô. E agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Era isso aqui, chat, que tinha que passar. Mas eu já passei aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. Aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. Aqui bugou o chat. Aqui bugou o chat. Aqui bugou o chat. Está construído. Vamos lá. Vamos lá de novo. Que isso? O que é a madeira, chat? Ai, tô encasgado. É isso. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, hein? Aqui. Ah, e daí o que que eu coloco? Oh, my God. Tchau, tchau. Querida, cheguei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Esse aqui tá certo? Tá porra nenhuma. Tá errado também, pô. Tá errado também, pô. Tá errado também. Tá errado também, pô. 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 Eu acho que é, pô. Tá errado também, pô. Ok, pô. Tá errado também, pô. Talvez não seja, pô. Vamos ver, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Essa é a mesma cor, pô, 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 pô. Achamos Porra, não é essa aqui ainda Cara, isso aqui tá virando um rebuliço o chat Tá Não Não é essa aqui Não é, não é, não é, não é Meu Deus Tô testando uma por uma Não é essa Não é, não é, não é, não é? Não é, não é, não é, não é? Agora eu posso passar em tudo que acertamos Fechou Eu vi aquilo, tá Ai, ai, ai Sinto muito, ninguém viu, tá? Ninguém viu Ó, que pena Fecha Fechou, que fechou, que fechou E aí Tchau. Tchau. Eu tô fechado, chat. Vem. É só pintura mesmo, só tintura. Só pintada, chat. Só pintada. Aqui não é... Eita caramba. Eu vou pintar. Acabou a tinta. Fechou. Ele não era pra pintar, hein, chat. Tchau. 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 Tem até um rodapé, chat. Que catiça, viu? Vamos lá. 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 Pintar tudo. Vamos lá. 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 Eu não acredito que é isso aqui que eu vou ter que fazer Na minha própria casinha Tchau Quanta sujeira 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 Fecha Opa Quanta sujeira 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 Vamos lá. E foi. Ok, a pia desse lado. Vamos lá. Ah, beleza. Peraí. Ok. Caraca, chato. Beleza. Ok. Geladeira. Ok. 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 Vamos botar um cooktop aqui, chat. Beleza. Ok. 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 Vamos que estamos sejeitando, porra. Vamos, vamos, vamos. Vamos ali. Na linha, chat, na linha. Mickey? Caralho, não cabe o Mickey ali, porra. Aqui, o armário é esse que não cabe o micro-ondas? Calma, então. Aqui é um forninho. Puta merda. Aqui é um forninho. Vou tentar desse lado aqui, gente. Vou tentar botar uma geladeira aqui. A geladeira do lado da pia é foda. Aqui. Beleza, montamos um cooktop fogão aqui. Não tem tomada na casa, né? E se a gente inverter, chat? Ok. Ninguém viu. E viu, né? E viu? Tchau. 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 Ok Microjohnson Ok Vamos lá. Cabe muito rapaziada, cabe muito Ó, Dream Ih Aqui foi, hein Shift Enter Acabou já, chat Não acredito, mano Ai, meu Deus, chat, que frio Ah, eu gostei, hein Eu gostei, vocês Vocês gostaram, gostaram, gostaram? Eu achei o Baralacobaco Gostei, chat, eu gostei, eu gostei Eu gostei